Hoje daremos continuidade à reportagem especial sobre a rota do homem americano. No caminho, a nossa equipe visitou a fazenda Serra Negra, local onde a história da escravidão e dos maus tratos ainda está bem presente. Uma lembrança das atrocidades que não devem ser mais repetidas. Natália Carvalho. No limite entre Aroásis e Santa Cruz dos Milagres e a 200 quilômetros da capital Terezina, a expedição faz uma parada na fazenda Serra Negra. Um exemplo da face cruel da escravidão no Piauí. Era a mais importante de três fazendas da região que mantinham escravos no século XVIII. Os muros testemunharam histórias que embalam o imaginário e se transformam em lendas, como a que deu origem ao seu nome. Os nativos contam que o temido fazendeiro Luiz Carlos Abreu de Bacelar teria mandado cortar uma escrava ao meio por um serrote. Desse acontecimento, surge a fazenda Serra Negra. O Piauí vai começar o seu processo de povoamento depois da expulsão, do afugentamento das comunidades indígenas. O colonizador vai estar ocupando esses melhores lugares, que eram lugares também que já eram conhecidos e ocupados pelas comunidades indígenas. E o Piauí começa também esse povoamento a partir das fazendas de gado, a partir dos currars de gado. E essa é uma das fazendas do período ainda do século... Bom, tem alguns registros que falam que ela é do século XVIII, mas é possível que essa instalação tenha sido um pouco antes. A propriedade tem arquitetura rural do sertão da época. O antigo casarão se destaca numa suave colina da Caatinga, com vista panorâmica do horizonte. Seus 438 metros quadrados são divididos em 14 cômodos, 25 janelas largas, moratório e paredes em pedras com largura de 80 centímetros. Em um dos cômodos, a cama milenar empoeirada, que teria pertencido ao fazendeiro. No muro, que dá acesso aos fundos, os blocos rochosos esculpidos sem argamassa. São pedras que pesam dezenas de quilos. Uma delas ostenta gravada a data de 1766, que leva a crer que este foi o ano final da construção. Uma das lendas mais famosas dessa fazenda conta que uma escrava, que teria desagradado ao seu senhor, foi jogada em um curral parecido como este, para ser devorada por onças. A surpresa é que, quando foram procurar o corpo, ela estava viva. Quando questionada, responde que passou a noite em prece à Santa Senhora Santana. O fazendeiro, então impressionado, ordenou que trouxesse uma imagem da Senhora Santana para fazer uma capela dentro do casarão. Ela veio pedir um pouco de comida para ele. Aí ele mandou colocar ela e a netinha para a onça. Só que ela orou muito durante a noite, e quando amanheceu o dia, foram olhar, ela ainda estava viva. Então ele perguntou para ela por que ela ainda estava viva. E ela disse que é porque tinha passado a noite rezando e orando com Nossa Senhora Santana, que ficou entre ela e a onça a noite toda. Aí, por conta, ele mandou buscar em Portugal a imagem da Nossa Senhora Santana, que ela não está aqui, mas ela continua na Fazenda Serra Negra. Ela está ali na Lagoa da Missão. A Fazenda Serra Negra é tombada pela Fundação Cultural do Piauí, mas ainda luta pelo reconhecimento do IPHAN. A maior preocupação é quanto à estrutura do casarão, já bastante comprometida e vandalizada. É um patrimônio desse, com tanta história, com tantas lendas, né, que retratam um passado de guerras, de conflitos, de tragédias. Mas isso, esse, essa, todo esse contexto faz parte da vida humana também. Nós não podemos negar isso. Nós devemos pegar isso e ressignificar e nos tornar mais fortes e não mais fracos. Fracos é se deixarmos essa casa ruir. Na próxima parada, a Rota do Homem Americano vai de São Miguel do Tapuio a Pedro II, em uma jornada pelo fenômeno geológico do astroblema, que você não pode perder. Até logo!